O papo é reto, valeu pra falar que não avisou Vai rolar um funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado Vai rolar um funk, não dá tiro que vai ser esculachado Vai rolar um funk, não dá tiro que vai ser esculachado Vai rolar um funk, não dá tiro que vai ser esculachado Vai rolar um funk, não dá tiro que vai ser esculachado Vai rolar um funk, não dá tiro que vai ser esculachado Vai rolar um funk, não dá tiro que vai ser esculachado Vai rolar um funk, não dá tiro que vai ser esculachado Vai rolar um funk, não dá tiro que vai ser esculachado Vai rolar um funk, não dá tiro que vai ser esculachado Vai rolar um funk, não dá tiro que vai ser esculachado